A reunião foi muito boa, o deputado Vicente Cândido está fazendo um excelente trabalho. Nós discutimos detalhes da emenda constitucional, que talvez já seja votado antes do recesso, pelo menos no primeiro turno, que é muito importante. É claro que o ritmo é o da Câmara, mas quanto antes votar, melhor, porque nós teremos previsibilidade para discutir como se comporá o fundo. Além disso, há um projeto de lei que vai ensejar uma série de ajustes na legislação eleitoral para dar mais transparência, possibilitar mais fiscalização e diminuir ainda mais os gastos de campanha. Portanto, é um projeto de lei extremamente importante também. Estou acolhendo bastante contribuição aqui do senador Romero, em vários pontos da lei ordinária e também da PEC. Nós estamos constitucionalizando o fundo, estamos trabalhando com um patamar de 0,5% das receitas líquidas, que vai dar uns 3,5 bilhões mais ou menos. E o grande desafio é acertar um número para a distribuição para os partidos. Eu devo pegar a composição do Senado Federal, da bancada atual, da Câmara na bancada atual, da força das urnas e um percentual dividido igual para todo mundo. E algumas diretrizes para a distribuição dos recursos. Uma parte para o Poder Executivo, campanha, outra parte para o Poder Executivo, para dar um certo conforto para os partidos e também para os parlamentares. De maneira que a gente não deixa tão aberta a norma, também não deixa tão fechado, respeitando a autonomia partidária, mas com responsabilidade que é dinheiro público majoritariamente dessa vez. Está bem entendido aqui com ele. Vou fazer mais uma rodada de conversas com vários líderes hoje até a noite. e vamos tentar já votar amanhã, tanto a PEC como o projeto de lei ordinária na comissão. Eles começarão a tramitar pela Câmara, porque é importante que a Câmara se manifeste. Por exemplo, na questão da forma de eleger parlamentares, se vai ser voto majoritário, se vai ser voto distrital misto, se vai ser voto sem coligações, isso diz respeito diretamente à eleição proporcional que é da Câmara dos Deputados. Então o Senado vai aguardar, vai respeitar a posição dos deputados e nós votaremos logo após aqui. Na questão do financiamento, como o trâmite da Câmara é mais difícil, é melhor que comece pela Câmara e o Senado já faça seu trabalho como casa revisora. No caso ainda dos outros projetos, vão se iniciar também na Câmara e nós votaremos posteriormente. O único projeto que nós votamos já aqui e foi entregue à Câmara é uma emenda constitucional que cria a cláusula de barreira, a federação de partidos e acaba com as coligações partidárias, que é um dos modelos que a Câmara vai discutir e definir como vai aprovar as suas próprias eleições.